Acha a chuta, a chuta O que é essa pedra? Deve saber se povo torne Ah, a grava é esse pedra ou não pode mais Ah, tem uma garrafa vinte Ah, tem Ah, tem uma garrafa vinte Não dá pra lá Ah, tem outra garrafa vinte Ah, eu não sei Ah, tem uma garrafa vinte Ah, tem uma garrafa vinte Ah, tuas as conhecidas Ah, your finte Ah, não sei Olha o Tireluz, o que se dá? O que é isso? 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 O que é isso?